Fala galera da Gorreal Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, como você já viu aí no link, hoje eu achei uma opção que nem eu sabia que dava certo, eu comprei pra teste, funcionou muito bem e eu vim apresentar ela pra você. Sempre que me perguntavam sobre o controle da GoPro, se existe alguma outra opção, eu sempre falava que não existiria alguma outra opção pra você controlar sua GoPro via o controle similar, digamos assim, ou controle de celular, ou controle de algum outro dispositivo, sempre o controlinho original da GoPro. E como vocês viram na thumbnail, a Telezine lançou um controle pra GoPro muito top, muito top mesmo, se bobear é melhor do que o próprio controle da GoPro, porque ele tem mais botões e tem mais opções, e é isso que eu vim mostrar pra vocês agora. desde fazer o unboxing dessa caixinha bonitinha aqui, tanto mostrar como pareia o controle. Então, vamos pra mesa que eu vou te mostrar como é fácil, como isso funciona e como isso pode ser útil pra você, beleza? Já adiantando, se você anda de bike, se você anda de moto e acaba que você coloca a sua GoPro no capacete ou em algum lugar que você não tem acesso, sempre é bom você utilizar o controle pra GoPro. Já te adiantando aí, você utiliza esse controle pra quando você vai utilizar a sua GoPro, ou que você não pode ter o celular na mão, que não pode molhar, alguma coisa assim, ou se você quiser pôr o controle aqui no pulso e andar de bicicleta, andar de moto, prender na moto, prender num quadriciclo, exemplo, você tá no carro, aí você coloca a GoPro no teto e você não tem como ver se tá gravando ou não, se seu vídeo tá gravando de forma certa, digamos assim, e com esse controle você consegue ver o painel da sua GoPro, se tá gravando ou não, em qual configuração que tá gravando, consegue alterar de foto pra vídeo, consegue mexer em quase todas as configurações, então é uma mão na roda, digamos assim, tá bom? Vamos pro unboxing, vamos pra mesa, que lá a gente conversa mais um tiquinho e eu ensino como que ele funciona, como mexer e como ligar, carregar, o que vem na caixa. Vamos comigo, vambora. Vamos lá, já tem aqui o controle, a GoPro do lado que eu vou ensinar vocês a parear também, caso vocês queiram comprar, como sempre, link na descrição aqui embaixo, beleza? Vamos abrir a caixa aqui, é uma caixinha bem fininha, bem simples, tá escrito aqui para GoPro Camera, beleza? Desde o 3 em diante você já tem o suporte dessa câmera aí. Aqui tem algumas informações em chinês, tem um código de barras aqui atrás e um parâmetro falando que ele vem um cabo, um manual, um strap e um controle, tudo bem? Vou abrir ele aqui para vocês verem. Puxa aqui, puxa para cima, a caixinha bem legal, bem firme, digamos assim, fortezinha que dói, para não danificar o controle no transporte. Aqui a gente já pode ver um manual em inglês, certinho? E aqui atrás tem um manual em chinês ensinando como você mexe. Não tem manual em português, tudo bem? Vamos ver aqui, o controlinho está aqui do lado. Aqui do lado a gente vê que tem um strapzinho para você pôr no pulso, uma cordinha de pulso com velcro e um cabo, que é por imã, se não me engano, tá bom? Tá vendo? Ele é bem fininho aqui, ó, e bate o imã lá e cola aqui atrás do controle, provavelmente, é isso mesmo. Você coloca ele aqui, cola e já está carregando o seu controle. A bateria, creio que dura umas duas horas, eu não testei, igual eu falei, eu não tenho um desse, é novo, mas é muito útil, provavelmente eu vou pegar um aí para ver como que ele funciona, mas deve durar o mesmo tanto da GoPro. Duas horas, uma hora e meia, depende da qualidade que você grava com a GoPro, né? Varia um pouco aí a bateria. Para você parear, é muito simples, você vai ligar a sua câmera, você vai ligar o seu controle, já ligou lá, está vendo? 72% de bateria, já está pedindo para parear. Você vai em preferências, conexões, conectar dispositivo, aqui ele já está pareado, tá bom? Mas você vai vir aqui em Smart Mode. Quando você vem em Smart Mode, ele vai ficar procurando o controle e vai parear. Eu dei uma pareada antes, por isso que já acendeu o pareado para mostrar para vocês, para eu aprender e depois mostrar para vocês da forma certa como que faz, tudo bem? E aí é isso, você tem aqui as configurações, sua GoPro pode ficar longe, tá bom? Você tem quatro menus aqui para você poder mexer, Sua GoPro está no longe, você consegue controlar tudo por aqui. Você muda o modo de foto para vídeo, de vídeo para preferências, depois para conectar, é o Time Warp lá que é o lapso de tempo, beleza? Deixando aqui no vídeo, se você clicar aqui, ele já começa a gravar e fica piscando uma luzinha verde, então é bem legal aí, está vendo? Vou tentar aproximar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Apertando de novo, ele para de gravar, o mesmo serve para foto e vídeo. Você pode mexer nas configurações de vídeo aqui, apertando nessa chavinha, tá bom? Você apertando aqui, você muda o que você quer, exemplo, 4x3 ou 16x9, descendo mais uma vez, você muda 4K, 1080 e assim por diante, tanto em foto quanto para vídeo, é bem legal. E é isso, é um controle bem simples que serve para deixar seu contato com a GoPro mais prático, beleza? O LED dele aqui, o painelzinho de LED dele é bem claro, então você consegue ver bem aí na claridade, não vai te atrapalhar quanto a isso. É um controle bem leve, que já vem com um suportezinho para você pôr no pulso aqui embaixo, beleza? E este é o controle, digamos assim, similar para a GoPro, é uma ótima opção da Telezinho, aí para você que quer ter um controlezinho e não quer pagar absurdos R$450,00 na data de hoje num controle. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo, se você gostou, dá uma entrada lá no site, coloca seu CEP e vê o frete, beleza? E eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri